Bom dia, gente! Que horas são? 5 e meia? É isso, 5 e meia da manhã. Tô começando o vlog pra vocês na cozinha, tá lindo, né? Com fogão aqui aparecendo. Por quê? Estamos indo onde, gente? Para Orlando! Não é? Ó quem vai, gente, vocês que gostam da aparição dela. Estamos com a cara acabada aqui, gente, me perdoem. Mas não dá pra fazer uma make muito elaborada esse horário, né? Aí já estamos com todas as malas prontas aqui, ó. E estamos só esperando porque a gente vai de van para o aeroporto. Então estamos esperando o motorista chegar. E vocês já vão se preparando, porque agora toda semana a gente vai ter vlog aqui. Então fiquem de olho, a gente chega hoje mesmo lá. Vocês vão acompanhar a nossa chegada lá hoje. Mas daqui a pouco eu volto pra mostrar um pouquinho do caminho pra vocês, mostrar quem vai na viagem. Então fica de olho. Ah, e aproveita, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Já deixa o like, deixa seu comentário também. E partiu! E aí E aí Tchau. 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 Mamis está aqui, olha. Minha tia está aqui atrás. E é isso, gente. A gente vai chegar daqui a pouquinho. Ai, tem que passar na integração, pegar mala. Ai, a gente vai pro hotel mostrar pra vocês. E é isso, né, Mamis? Quer não falar alguma coisa pros seus fãs? Não, eu não cansao. Um pouco mais caro de fãs. Fica um pouco pros seus fãs. Tava com saudades de você... Depois eu vou voltar, sempre eu vou te dar um pouco requisitada Agora eu tô cansada Gente, chegamos E eu tô aqui sentadinha Com as malas Enquanto minha mãe e minha tia Estão Na locadora resolvendo as coisas do carro E assim, gente O que eu posso dizer pra vocês é que pra vir pra cá Pra Orlando Tem que ter uma certa paciência Eu vim pra cá pela última vez Em 2013 E Eu não lembro Eu não sei se é verdade o que eu vou falar ou não Mas eu achei que tá tipo muito mais cheio A gente tá em maio, gente A gente chegou aqui hoje, é dia 5 de maio E tava uma fila absurda na imigração As meninas tão lá na fila há um tempão Aí daqui a gente ainda vai, são 15 pras 8 Aqui o horário local A gente vai pegar carro ainda Vai pro hotel Aí no hotel tem toda aquela parte de fazer check-in Que demora Hoje tem Game of Thrones E eu não sei A gente tava programando de ir no Disney Springs Que é o centrinho de compras E eu não sei se vai rolar, gente Então assim A gente tá fora de temporada E tá esse caos Então a minha primeira dica é Tenham muita paciência, gente E evitem alta temporada Porque se tá assim em maio Imaginem alta temporada, gente Pesada Mas enfim Então eu vou ver Vou atualizando vocês Bom, gente Já estamos aqui no carro Tá tudo escuro, né Não era pra estar escuro Era pra eu filmar pra vocês Um caminho lindo e maravilhoso Ao pôr do sol Porém, demoramos quase 3 horas Pra sair aqui do aeroporto Já estamos indo para o hotel E em princípio A gente vai tentar pedir uma pizza no quarto mesmo A gente ia pra Disney Springs Mas não é o lado Vou mostrar pra vocês Vai ficar no direito Porque essa parte é meio tensa Porque você tem que acertar a saída Seguir o GPS E fazer E ah, gente É importante dar uma dica pra vocês É muito legal vocês já virem com chip Internacional Eu uso o chip da Easy Sim Que é uma super parceira E eu troco no próprio avião Então eu chego aqui já conectada Eu ia tentar mostrar pra vocês Um pouco do caminho Mas tá tudo à noite já, né, gente Vou tentar filmar algumas coisas Segura aí Tchau 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 Gente, não sei se vocês vão conseguir Ter noção exata Mas esse aqui é o nosso hotel Ó, tá vendo E essa é a vista que a gente tem Aqui é um lago Coisa mais linda, gente Amanhã vocês vão poder ver bem Amanhã No próximo vlog Vocês vão poder ver bem Mas Olha que lindo, gente Esse daqui é o nosso quarto Ó, a gente acabou De entrar Olha que graça, gente Ali tem um Mickeyzinho Com colarzinhos, ó Esse é o quarto Olha que graça, gente Mostra aqui a Magic Band Com a Magic Band, gente Dá pra abrir a porta do quarto Dá pra O Fast Pass também Que eu vou falar depois pra vocês Mais pra frente O que que é Pra quem não sabe Mas olha que legal E ela veio com os nomes Tá vendo Então a minha Óbvio Que é rosa E essa daqui é roxa Tá vendo Parece azul Mas é roxa E é isso, gente Pra quem quiser saber O nome desse hotel Que a gente tá É Disney's Porque ele é um hotel Da Disney Port Orleans French Quarter Eu vou botar aqui Aparecendo pra vocês, tá Mas o quarto É esse aqui, ó Vou dormir com nomes E aqui está O banheiro Esse aqui é o banheiro Tá vendo Olha só Então é bem legal, gente É uma ótima opção Assim, pra quem vem Com duas pessoas A gente vai se apertar Aqui no três Mas assim É muito bom, ó Bom, gente Pedimos Uma pizza Cadê a pizza aqui? Mostra aqui a pizza Pedimos uma pizza Bem pequena Só que não Pãozinho Aqui Hoje o jantar Vai ser aqui no quarto E é isso, gente Vamos encerrar por aqui Cadê o foco? Vamos encerrar por aqui Porque depois disso A gente vai Dormir Que amanhã cedo A gente vai pro parque Nosso primeiro parque Aqui da Da viagem E vocês vão acompanhar tudo No próximo vlog Semana que vem Tá bom? Espero que vocês gostem, gente Um beijo E até o próximo vlog Tchau Dá tchau, gente Tchau Tchau Tchau